Galera, ó, acabamos de gravar um vídeo onde eu mostro o crush da minha irmã E por que eu já comecei outro? Amor, sabe o que aconteceu? A Manoela tem um novo crush de verdade e eu mostrei pra galera Quer ver ele? Eu sei, porque ela já tinha me contado Quer ver ele? Deixa eu mostrar pra ela Eu sei, eu já vi ele pessoalmente Aonde? Ele é bonito? Horrível, fala a verdade Ele não é feio, ele é bonitinho Olha ele Ele é bonitinho, eu já vi ele Eu já vi ele pessoalmente Aonde? Aqui na sua casa Quando? Para, véi, o que você tem com a minha axila? Tá branca Que bom, né? De coisa Ele é bonito? Ele é bonitinho, eu já vi ele pessoalmente Ele é feio E você viu que ela falou o nome? Cauã É, o mesmo nome Do ex Bom, eu acabei de gravar um vídeo Se você não é inscrito e não viu Se inscreve aqui primeiro Ajuda a gente a bater três de nós Volta aí e vê que eu mostrei Vê a reação da Manoela Aí eu ficava perguntando para a Manoela Você beija ele de língua? E ela falava que sim E por que você ri? Porque eu já sabia É óbvio que eu nunca ia te contar isso, né? Porque é segredo meu e dela Agora ela quis falar Mas eu já sabia de tudo isso Que ela beijava ele de língua? O que ela te falava? Não vou falar Fala? Não Fala, beijei ele de língua? Não, ela não falava assim Por vezes ela ficou com ele Ela falou que ela estava ficando E você não me contou? Óbvio que não É segredo meu e dela Cunhada Segredo de cunhada Bom saber Bom, galera Então antes Ela falou Não conta para o Júnior O que eu vou fazer? Não vou contar para você Fofoquei Você que não é inscrito Se inscreve aí Ajuda a gente a bater logo 3 milhões Tem vídeo todo dia às 19 horas E não esquece Deixa 50 mil likes Nesse vídeo aqui também Que aí eu trago esse molequinho Mas enquanto eu não voltar de viagem Se os vídeos não bater o like Eu volto para Londrina E gravo outra coisa Porque se não bater like E a galera não me encher o saco Pedindo nos comentários Eu não vou chamar ele Não esquece também De me seguir no Instagram Juninho Manela com dois L's Me ajuda a bater 3 milhões E o teu? O meu é Rafaela Souza Com dois L's Me ajuda a bater 2 milhões E se inscreve no meu canal também Bom, é isso O que que eu comecei a gravar? Eu acabei de gravar um vídeo com ela E ela correu para o quarto Ou seja Com certeza absoluta Ela vai falar para ele Ó, gravei um vídeo e tudo mais Então a partir de agora A gente começou a entrar aqui E a gente vai ficar espiando Óbvio que ela vai falar Porque ela vai morrer de vergonha Se ela não falar para ele E todo mundo começar a mandar para ele o vídeo Vamos lá espiar ela Vai que ela liga Ou vai que ela conversa com ele pelo telefone E a gente descobre alguma coisa Vamos, corre Agora é momento 007 Vou abrir e ela vai ver Espera Espera Ela está falando com alguém É porque ela fala alto e aqui dá para ouvir muito bem Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Tá, a câmera para ela Tá, a câmera para ela Vê junto É que tem que ser comments Não, 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 não. Não tem como, a gente vai ter que fazer outro plano. O que a gente, será que a gente faz? Já sei, já sei, vem cá, vem cá, já sei, vem cá, Rafaela. A gente vai usar a Rafaela. Amor, você entra lá, vai desfraçar e conversar com ela. Aí você fala assim, nossa, mano, tá muito... Quente. Não, tá muito escuro aqui, fechado, aí você abre a janela pra depois ir lá. Nossa, você não tá com calor aqui, não. Tá mega escuro. Muito escuro, na verdade. Tudo certo, aí? Tudo bem? Com quem? Com quem você tá na ligação? Cauê. É Cauê ou Cauã? Cauã. Cauã também? Que isso, hein? Você gosta de um Cauã, hein? Só falando com ele? Uhum. Bastante? Uhum. Todo dia? Uhum. Eita. É você ver ele hoje? Não sei. Eu acho que hoje eu vou ficar com a África. Ela tá ligada com ele. Fui. Mas tá, me conta dele, tá? Vou te contar. Tá. Ah, não. Eu quero ser tão... Ela falou que tinha acabado com o corpo. Ela falou que tá ligada. Ela acabou de falar que ela tá conversando muito com o Cauã. Uma caixa, uma caixa. Senão ela vai te ver. Quem lembrava? Eu mandei assim... É... Por que você ofereceu isso? Imagina se fosse com você. Essas coisas. Ah, tá. Ele. Claro. É... Eu quero nadar em ele. Eu vou treinar com ele. De novo. De novo. De novo. Se você conseguir fazer um pouco mais que eu não vou dar. A ver, eu não vou dar. Oh sim. Olha aqui agora. Para lá. Para lá. Para lá. A escola não vai postar os meus stories, vão ficar muito caras, não. A escola sobra. É, não. A escola não vai postar os meus stories, vão ficar muito caras, não. Mãe, é um calor. Olha ela toda ativendo. Logo. Foi fora. Eu fico me mexendo. Idiota. Eu quero ver. A Gabriela. A Gabriela. A Gabriela vai ficar com o meu marmo. Claro que não. Claro que não. Não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto, não. Não gosto, não. É mentira. Olha ela te mandou não sabe? Que grita, que grita, que grita, que grita, que grita. É óbvio! É chato, ele tá uma merda só Que raiva Que chato Escuta O que você tá fazendo? O que foi? Um quem? Sai! Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? E agora? Se eu quiser me trancar? Se você? Calma, ignora o que ele vai falar Vou te bater Fica esperto, vai ser não Vou te bater Para Olha lá, eu tô gravando tudo, ó Eu sei, tá bom Vou te quebrar na porrada, Magrinha Para, vou te bater Gravei tudo escondido, trouxa Vocês viram, né? Tava 10 minutos de ligação Mais uma etapa comprida Sabe qual é a próxima coisa? Vamos ver qual que é a reação do meu pai E do meu irmão Ao saber o que está acontecendo Muito like, se inscreve no canal Tamo junto, até o próximo